Oi meus amores, iniciando mais um vídeo para o canal com a mesma roupa do vídeo anterior sim porque hoje é um vídeo esquisito, na verdade vocês vão estar vendo esse vídeo depois que eu já contei da nossa novidade que é a nossa TV, mas eu estou gravando ele antes de gravar o vídeo da TV porque eu preciso arrumar a casa para deixar ela apresentável para vocês verem a novidade, então assim, nesse momento ninguém sabe de nada ainda mas eu vou arrumar aqui para gravar o outro vídeo, vou postar o outro e esse vai sair na sequência mas como é vídeo de rotina, de organização que eu sei que vocês gostam, é claro que eu ia trazer para vocês então já curte, comenta e compartilha para a nossa família crescer ainda mais hoje a chuva que tanto estava sendo prometida chegou, então hoje veio a chuva junto com o frio danado uma preguiça, mas dona de casa não pode ter preguiça né gente ontem quando nós chegamos foi aquela loucura né, para montar a TV e assistir e aí gente, nós só deitamos aqui no sofá para matar a saudade né, de assistir um filme essa TV é muito boa, como eu mostrei para vocês, e aí eu só peguei esse travesseiro e uma mantinha e nós dormimos aqui na sala gente, sim, dormimos no sofá duro, que esse sofá ele é confortável mas para dormir ele, nossa senhora, e aí agora cedo como estava chovendo, eu tinha essas roupas no varal eu corri lá para, eu corri lá para poder recolher e agora eu vou dobrar e aqui do lado gente, ontem nós pedimos uma pizza para comemorar, é claro gente, qualquer motivo é para a gente comer uma pizza e aí está aqui ainda que eu vou tirar, porque a gente literalmente só comeu e fomos assistir filme e eu peguei no sono, então aqui está desorganizado, mas o que importa é a nossa TV que é a coisa mais linda do mundo e o quarto gente, está arrumado, como eu falei para vocês nós não dormimos no quarto e eu arrumei a casa toda antes de sair né mas ó, aqui é o único cômodo que está apresentável a cozinha está um furdunço, por quê gente? a começar por essa extensão para ligar o fogão né, o cooktop porque eu estava com a extensão aqui direitinha instalada mas é ela quem cabe lá na TV então eu tive que tirar e improvisar com essa outra até eu comprar então está essa bagunça aqui, a minha planta não está aqui, tem relógio, tem louça enfim, a cozinha está um pouco caótica então eu vou começar por ela, ou eu começo pela sala primeiro acho que eu vou começar pela sala primeiro vocês vão perdoar a iluminação, porque está chovendo, fica mais escuro né mas o que importa é que não vou deixar de fazer as coisas não vou deixar o mau tempo me vencer então já vou organizar tudo aqui, guardar tudo, colocar tudo no lugar para depois sim, gente, ainda tenho que fazer um almoço vou fazer um almoço bem rápido porque na verdade eu tirei frango mas à noite nós vamos fazer uma coisa especial que eu vou gravar para vocês também, que eu tive essa ideia então vamos que vamos agora vou começar a dobrar essas roupas que não são poucas e que estavam morando lá no varal I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall Some time ago A picture of you Vou dar uma organizada No guarda-roupa Porque durante a semana Eu deixo uma zona, como vocês podem ver Então quando eu já tenho que guardar a roupa Vou organizar And I remember every day That I spent with you The look you had upon your face And I said goodbye I don't know why I let you go But I was young and dumb And all I've been running Most of my life Blowing smoke Everywhere around I've been searching But I can't seem to find Someone that can hold me through the night I'd count to ten Then open up my eyes If you're gone I'll take it as a sign But if you stay Then baby hold me tight And send me off With the words of a lullaby With the words of a lullaby Send me off With the words of a lullaby I've been trying To make sense of it all Looking for signs in the stars But it's been right in front of me This whole time Can't believe I didn't see the light I'd count to ten Then open up my eyes If you're gone I'll take it as a sign But if you stay Then baby hold me tight And send me off With the words of a lullaby Send me off With the words of a lullaby If I never see the light I wouldn't care Cause I'm so perfect Right here If I never see the light I wouldn't care Cause I'm so perfect Right here I'd count to ten Then open up my eyes If you're gone I'll take it as a sign But if you'll stay Then baby hold me tight And send me off With the words of a lullaby With the words of a lullaby Send me off With the words of a lullaby Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more No Just wanna make it stop Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best And say goodbye You start to get dressed And then we cry Cause we both know it's gonna hurt We're not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one Chased all the memories The venom and the remedies Yeah Promise I won't forget Maybe it's something in the water Or maybe we just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I Wish you the best And say goodbye You start to get dressed And then we cry Cause we both know it's gonna hurt We're not as much as this does So baby bye Finalizei tudo por aqui Agora a chuva apertou Como vocês podem ouvir, né? Então por aqui eu não tenho mais o que fazer Porque a chuva ela é um convite pra eu fazer o que? Assistir ao meu desenho preferido Sim, gente Agora eu posso voltar a assistir A minha programação Nesse dia frio Chuvoso Mas antes de eu finalizar o vídeo É claro Que eu vou compartilhar com vocês O resultado final dessa organização A cozinha, ó Ficou desse jeito Só falta guardar as roupas As roupas, ó Só falta guardar os pratos E talheres e copos que eu lavei Mas até aqui, ó Eu dei um trato Olha como é que tá espelhado Essa parte do meu armário Gente E eu gosto quando a cozinha tá assim Eu também aproveitei, ó Pra dar um trato aqui Um trato no meu micro-ondas E olha que lindo que está E arrumadinho A minha cozinha Aqui coloquei minha plantinha E é isso Por aqui tudo ok Aqui eu só vou dar uma fechadinha Na minha persiana Pra deixar o climinha Mais gostosinho Olha, gente Aí já dá um outro glow up Na cozinha Aqui no quarto Eu já havia falado com vocês Que a cama eu não baguncei Mas eu tirei aqui, ó Passei pano Varri Limpei aqui em cima Tudo Limpei o espelho Que eu havia Falado Teve um vlog que eu falei Que eu já queria limpar esse espelho Há muito tempo Mas eu tava com preguiça Mas hoje eu deixei a preguiça de lado E limpei O meu espelho E a sala Ela se encontra assim Organizada A minha plantinha A única coisa que tá aqui fora, gente É a bagunça Das coisas da TV, né Que eu tenho que organizar direitinho E eu acho bem que eu vou pegar isso aqui Porque veio num papelão bem durinho E eu acho que eu consigo usar isso aqui Pra alguma coisa Lá no meu trabalho Mas eu pedi o Fábio pra comprar Então ele vai comprar na rua A sacola A grande Pra gente poder colocar tudo naquele saco preto E fazer o descarte corretamente Mas de restante, ó Eu varri tudinho Tudo limpo Tudo organizado E dei um trato aqui também, gente No banheiro Então eu coloquei toalhas limpinhas Limpei tudo aqui E agora tá tudo ok E agora vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado De organizar a casa comigo Eu sei que esse é o tipo de conteúdo que vocês gostam bastante Eu também gosto de gravar Limpei, gravei tudo na real Tudo que eu fiz A única coisa que eu não mostrei foi no banheiro, né Que eu só passei a vassoura também E esfreguei o vaso Eu fiz faxina no banheiro ontem de ontem Então hoje eu só estou mantendo E agora, gente Eu acabei de limpar tudo Pra bagunçar Porque agora eu vou preparar o meu almoço Pra eu poder Como é que eu tô ficando com fome Tô roxa de fome já E gravar o vídeo da TV Pra liberar hoje Acho que 5, 6 horas Mas é isso, gente Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau